Boa noite. O temor dos políticos, principalmente do Partido dos Trabalhadores, de que o julgamento do Mensalão aconteça em plena campanha eleitoral, acaba de se tornar realidade. Hoje, o Supremo definiu o cronograma. O julgamento começa em 1º de agosto e, como a previsão é de que dure cerca de dois meses, tudo indica que pode chegar até o primeiro turno das eleições municipais. A demora na tramitação do caso e os últimos acontecimentos envolvendo o escândalo do Mensalão é assunto em debate nesta edição. E veja ainda outros assuntos importantes de hoje. O presidente Dilma sanciona a Lei Geral da Copa com a liberação de bebidas nos estádios durante a competição. Plano de redução de danos do Ministério da Saúde prevê orientação a mulheres que planejam fazer aborto ilegal. Mulher do herdeiro da indústria alimentícia IOC confessa a polícia paulista ter matado e esquartejado marido. Oposição síria denuncia novo massacre de 78 pessoas vítimas de milícias a serviço do ditador Assad. Nossa bancada tem hoje a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemscher, e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. A quantidade absurda de mulheres que morrem em abortos clandestinos pode levar a rede pública de saúde a cuidar da gestante antes e depois do procedimento ilegal. A política de redução de danos nos abortos clandestinos, estimados em um milhão de casos por ano, está em estudo no Ministério da Saúde. A legislação só permite o aborto no Brasil em dois casos, estupro ou quando a gestação oferece riscos à vida da mulher. Mesmo assim, cerca de um milhão de abortos ilegais acontecem todos os anos no país, segundo estimativas do Ministério da Saúde. Na maioria das vezes, a interrupção da gestação é feita de forma precária, matando ou deixando sequelas graves em milhares de mulheres. O Ministério da Saúde estuda criar uma política de redução de danos e riscos para o aborto ilegal, tendo como base o modelo implantado no Uruguai em 2004, onde a mulher que deseja interromper a gestação passa por uma série de consultas. Quando chega a primeira consulta, a mulher é alertada sobre a questão penal e os riscos do aborto ilegal. A gestante recebe apoio psicológico e é aconselhada a pensar em alternativas ao aborto, entre elas a adoção do bebê que iria gerar. Na próxima consulta, a mulher recebe uma nova carga de informações sobre o aborto e o feto que está gerando, de modo a poder tomar uma decisão responsável. Se mesmo assim insistir na interrupção da gravidez, a mulher passa então por uma bateria de exames gestacionais e são oferecidos cuidados pré-aborto. Depois do aborto, a mulher retorna à clínica para os exames obstétricos e ginecológicos, além de ser educada sobre métodos contraceptivos. O ginecologista da Unifesp, Osmar Colás, acredita que a assistência e a boa informação serão fundamentais para reduzir a mortalidade materna nos abortos clandestinos. Elas, com certeza, iriam procurar lugares melhor adaptados. Talvez o uso de medicamento, talvez o uso de medicamento, mas elas iriam tomar adequadamente e no momento oportuno iriam procurar os hospitais no momento oportuno. Ou seja, nós iremos diminuir de qualquer maneira a mortalidade materna. Vocês têm um pensamento diferente por trás dessa notícia? Porque é um tema polêmico, não? Eu sou absolutamente favorável. Favorável? Absolutamente favorável. Eu acho que essas políticas de redução de danos, seja na questão do aborto, seja em outros temas, como a questão de drogas e outros... Mas é diferente de drogas, é isso? Não, o princípio de ter uma política de redução de dano é o seguinte, não é você favorecer e nem incentivar o consumo de droga ou, nesse caso, a prática do aborto. O que ocorre é o seguinte, entender isso como um problema mais complexo do que um problema jurídico estrito-senso? É um problema social, um problema de falta de informação, um problema de desorganização familiar, etc. O Estado reconhece que o problema é mais complexo do que estritamente um problema legal e, na sua função de prestar um serviço à sociedade, ele inclui um rol de atividades que é, como o próprio, acho que a matéria foi muito bem feita, ele mostra que antes de você prestar assistência médica pré-aborto e pós-aborto, você tem três ou quatro sessões de informação à pessoa. A ideia é o seguinte, é a mesma questão de você... No caso do crack, o crack, o consumo de crack não é crime, o aborto é considerado crime, quer dizer, você é contraditório, não é contraditório. Eu estava pensando exatamente nesse ponto, que parece contraditório, mas eu também sou a favor, porque é uma forma de você evitar mortes, quer dizer, tentar diminuir e preservar a vida. Essencialmente, o que você está fazendo é proteger a vida dessa mulher, que por falta de informação pode correr para fazer um aborto sem nem falar sobre o assunto com o seu médico e depois ter que recorrer ao hospital numa situação, num quadro irreversível. Então, tomar a postura de diminuir danos, eu acho que realmente tem que ser feito. São muitos os casos de morte, mas é quase que um assunto, um problema que você coloca embaixo do tapete. Não, ao contrário de você não ter uma política de redução de danos, é exatamente igual ao contrário de danos, ou você tem como encaminhar essa mulher para o aborto, ou por alguma razão que ela não queira ter esse filho, porque imagina, Arlina, elas não têm nem como consultar o seu médico, não existe isso. Eu também, eu acho que também vai ter esse problema, quer dizer, em muitos casos ela não chega a consultar o médico, ela vai direto fazer um aborto sem... Imagina, outro dia eu ouvi uma moça falando, desculpa te interromper, o nível de acesso à informação é tão precário, e muita gente que está ouvindo aqui, a gente sabe disso, que outro dia tinha uma moça querendo achar para fazer um chá de maconha, porque disseram para ela que era abortivo. Você viu o nível de informação, quer dizer, você vai lá no hospital e fala, olha... Mas o fato disso, então, se começar a pensar em difundir a informação, aqui o quadro foi apresentado sobre a conversa com o médico, mas podem levar, por exemplo, a cartilhas, cartilhas distribuídas. Então, tentar uma política de diminuir a quantidade de mortes por abortos mal feitos é essencial. Mas ela não vai ter acesso ao aborto bem feito, porque é caro, custa caro. O que ela vai ter é o seguinte, Pauli, acho que esse aqui é o ponto. Que existe um milhão de abortos ilegais no país, as estatísticas mostram há um bom tempo, isso não é de hoje. E que boa parte desse milhão que é praticado gera ou sequelas gravíssimas na mulher ou a morte da mulher. E o que acontece? Isso é um dado que hoje a política pública, como ele é ilegal, teoricamente o Estado está imobilizado para agir com relação a isso. O que acontece? Ele aí sim põe embaixo do tapete e finge que ela não foi morto. Então, mas a mulher que tem condição de pegar aquela orientação lá no hospital e ir para um lugar com toda a segurança, higiene e tudo mais, ela não tem dinheiro para pagar o lugar que tem toda essa condição para fazer? Você tem um ponto realmente, acho que você tem razão, que o passo seguinte é necessário de levar essa discussão adiante e decidir se então a mulher tem o direito a esse atendimento. Eu acho que é isso que a gente tem que encarar com mais coragem esse problema. Eu concordo, resolver o problema, eu concordo com vocês nessa linha, é o seguinte, é aprovar, eu acho que é questão do aborto, direito do aborto, regulamentado, estruturado, etc. Agora, dado que isso não existe, a política de redução de dano, ele é exatamente uma política quando não existe a previsão daquele direito, que é o caso brasileiro. Esse direito não é reconhecido, ele é proibido. Logo, a política de redução de dano é dano em função do Estado estar impedido de auxiliar a pessoa nesse direito. institucionalizar a questão diminuiria esses problemas de desinformação. Estão pedindo para eu ir adiante aqui, se sobrar um tempo a gente volta, porque o Twitter também, as pessoas estão participando bastante, porque é um tema polêmico. A Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que dá prazo de 60 dias para o início do tratamento de pacientes com câncer pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O projeto estabelece que os 60 dias passam a contar a partir da data do diagnóstico da doença. Nesse período, o SUS precisa realizar a cirurgia ou iniciar a quimioterapia e outros procedimentos terapêuticos. Pacientes com câncer que sintam dores terão acesso gratuito a analgésicos derivados do ópio e correlatos, como a morfina. Como teve origem no Senado e sofreu alterações na Câmara, a proposta volta para a análise dos senadores antes de ir à sanção presidencial. 60 dias, a gente tem que aplaudir essa decisão ou não? Pois é, que estranho, né? Como se fosse uma boa decisão, 60 dias é muito tempo, teria que ser muito menor esse prazo. Em 60 dias, um doente, alguém que tenha sido diagnosticado com câncer, morre. Em alguns casos, claro, desculpa, não quero exagerar. Mas em muitos casos, o início do tratamento precisa ser imediato, ele precisa ser imediatamente conduzido a um tratamento. Então, isso faz a gente perceber como o atendimento é carente. Porque se essa lei é um avanço, é porque o atendimento está muito ruim. É verdade. Todo mundo, acho que, conhece um caso de gente que, do diagnóstico até a morte, foi muito mais curto do que 60 dias. Olha, mudando de assunto, o julgamento do mensalão, vem aí, o Supremo Tribunal Federal marcou para 1º de agosto a primeira das nove sessões de defesa e acusação. A partir de 15 de agosto, os 11 ministros julgadores começam a proferir seus votos. É provável que as sentenças para os 38 réus saiam antes do primeiro turno das eleições municipais, em 7 de outubro. E se você não sabe o que foi o escândalo do mensalão, o Jornal da Cultura explica. Tudo começou em junho de 2005, com a divulgação deste vídeo, onde o funcionário dos Correios, Maurício Marinho, descreve um esquema de corrupção na estatal e cita o então presidente do PTB, Roberto Jefferson. O termo mensalão surgiu numa entrevista dada por Jefferson ao jornal Folha de São Paulo, em que afirma a existência de um esquema de pagamentos regulares a parlamentares para que votassem a favor de projetos de interesse do governo Lula. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara Federal, Roberto Jefferson acusou o então todo-poderoso ministro da Casa Civil, José Dirceu, de comandar o esquema. Rápido, sai daí rápido, Zé. Duas CPIs investigaram o escândalo, mas apesar de 18 deputados terem sido denunciados por receber os recursos do mensalão, apenas Jefferson e Dirceu foram caçados, perdendo os direitos políticos até 2014. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal abriu processos contra 38 acusados, entre eles, além de Jefferson e Dirceu, os publicitários Marcos Valério e Duda Mendonça, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e os deputados José Genuíno e João Paulo Cunha. Sobre esse julgamento do mensalão, eu converso agora via internet, aqui pelo iPad, com o historiador e colaborador do Jornal da Cultura, Marco Antônio Vila. Boa noite, Vila. Boa noite. Vila, essa decisão, seja ela qual for, ou mesmo esse agito sobre o... nessa questão do mensalão, de que forma vai respingar nas eleições municipais? Em especial, o Partido dos Trabalhadores. Bem, tudo indica que a sentença deve ser proferida na primeira quinzena de setembro. Bem, isso se efetivamente a primeira sessão do julgamento começar no dia 1 de agosto. Ainda nós estamos na dependência do voto do revisor, o encaminhamento do revisor, que é o ministro Ricardo Lewandowski. Ele não encaminhou o seu trabalho, que ele disse que vai fazer isso até o final desse mês de junho. É importante destacar que ele não esteve presente em reunião de hoje, do Supremo, e definiu esse calendário. Ele estava viajando. Bem, o último dia útil de junho é o dia 29. Eu acho que antes dele ir para a festa de São Pedro, por a fogueira, eu presumo que ele deve encaminhar o trabalho dele para que, finalmente, no dia 1º de agosto, possa iniciar efetivamente o julgamento, que é longo, hein? Agora, Bila, essa agenda, ela é ruim para quem? Essa exposição, esse assunto aqui na mídia? Porque agora começa uma contagem regressiva, não é? Claro, é ruim, evidentemente, para o Partido dos Trabalhadores, porque, afinal, de acordo com o Procurador-Geral da República, o chefe da quadrilha é o senhor José Dirceu. E todos sabem que o senhor José Dirceu é um dos principais líderes do partido desde a sua fundação. Então, tudo indica que, no mês de agosto e na primeira quinzena de setembro, vai ser o grande assunto nacional. E aí vai casando com o processo das eleições municipais e vai resplugar, evidentemente, nas eleições. Quer dizer, é inevitável uma exposição com um traço aí que é negativo na história toda dos principais dirigentes do Partido. É isso que você está dizendo, não é isso? Com toda certeza, com toda certeza. E teremos, certamente, muita polêmica, muita discussão. Isso se o julgamento acabar efetivamente na primeira quinzena de setembro. Porque pode ser que, dependendo das circunstâncias, ele siga até a segunda quinzena do mês de setembro. Ok. Vila, obrigada pela sua participação aqui. Bom fim de semana e até segunda. Até segunda, para você também. Justiça do Distrito Federal condena a ex-deputada distrital Eurides Brito a devolver 3 milhões e meio de reais aos cofres públicos. Eurides Brito, que também foi secretária da Educação do Distrito Federal, aparece nessas imagens colocando na bolsa dinheiro do chamado mensalão do DEM, entregue pelo delator do esquema, Durval Barbosa. A deputada, que ainda pode recorrer, foi condenada a devolver 620 mil reais, referentes à mesada de 20 mil reais que receberia para votar com o governo. E também a pagar duas multas no total de 2 milhões e 800 mil reais. O esquema de pagamentos de propina a parlamentares do governo do Distrito Federal veio a público em 2009, em uma investigação da Polícia Federal. As imagens chocaram a opinião pública. Teve deputado que, depois de encher os bolsos, colocou o dinheiro na meia. Outro colocou maços de notas na cueca. Já o deputado Júnior Brunelli ficou conhecido porque, depois de receber o dinheiro, improvisou uma oração de agradecimento pela propina. O deputado Brunelli estava preso e foi libertado hoje, depois de ficar nove dias na prisão. Ele foi indiciado pela Polícia do Distrito Federal por outro crime. É acusado de usar uma associação beneficente para desviar verba pública. O então governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, também gravado recebendo dinheiro, ficou dois meses preso e foi cassado em março de 2010. Essas imagens são aquelas imagens que a gente sente vergonha pelo outro, né? Esse constrangimento a gente sente horrível. Olha, a seguir, mulher do herdeiro da indústria IOC confessa o assassinato do marido. E mais, Copa no Brasil terá bebida alcoólica e meia entrada.